Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro, informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.jota.info.br e conheça mais. Bom dia, eu sou o Fábio Zandelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela presença. A Casa Jota Online recebe hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Para entrevistá-lo, teremos a participação especial do nosso repórter em Brasília, Guilherme Pimenta. A entrevista é parte do trabalho do Jota, desde março, vem aprofundando o debate sobre as consequências da crise do coronavírus na economia e para a previsibilidade das instituições brasileiras, que é uma missão institucional do Jota. Assinantes, convidados e convidadas podem fazer perguntas pelo aplicativo Zoom. Este webinar é transmitido ao vivo pelo canal do Jota no YouTube. Se tiver interesse, assine o nosso canal, assim receberá avisos de conteúdos e transmissões em tempo real. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela sua presença e pela sua atenção com os assinantes do Jota. Eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor sobre os impactos do auxílio emergencial na bancarização dos brasileiros. Agora que o auxílio está chegando à sua reta final, quais são os próximos passos para esse público que foi integrado ao sistema bancário e qual o papel da Caixa Econômica Federal nesse momento de transformação digital? Fábio, Guilherme, assinante do Jota, é um prazer estar aqui. Em relação à sua pergunta, que é uma pergunta crucial, nós temos o foco na bancarização e em trazer uma dignidade financeira e social dessa parcela da população que não tinha conta em banco, em nenhum banco e ou não eram visíveis a nenhum governo. Então, foram 38 milhões de pessoas que passaram, que se tornaram visíveis e 33 milhões de pessoas que não tinham conta em banco nenhum. Além disso, nós temos ao redor de 10 milhões de pessoas do Bolsa Família que ainda não têm conta em banco, e nós estamos abrindo nesse momento, porque nós não pagamos, isso foi uma decisão nossa, o auxílio pelo Caixa Tem, pelo nosso banco digital, àqueles do Bolsa Família. E por quê? Porque você poderia trazer para pessoas normalmente com menor informação algum tipo de confusão, uma confusão grande. Então, sendo objetivo, o que nós queremos? Nós temos hoje, ao redor de 100 milhões de contas correntes, fora esses 10 milhões do Bolsa Família que nós estamos, com calma abrindo as contas, porque vamos passar a pagar os benefícios pelo banco digital. E são três grandes pontos que nós queremos fazer. Um, pagar os benefícios a partir do banco digital. Não significa que as pessoas não possam ter ou não tenham uma conta de poupança na Caixa. O que nós queremos é oferecer uma oportunidade, uma opção de uma conta de graça para aquelas pessoas, em especial, que moram longe e muitas vezes em cidades onde não temos uma agência da Caixa, mas uma lotérica. E aí o que acontece? É uma questão técnica. As pessoas perdem o cartão cidadão, perdem a senha, e quando isso ocorre, fora do auxílio, elas têm que ir às agências. Então, o nosso objetivo é realizar os pagamentos sociais, todos por meio do banco digital. E são 35 milhões de pessoas aí já fora do auxílio, ou seja, a partir de janeiro, serão pelo menos 35 milhões de brasileiros que a Caixa pagará pelo banco digital como opção. Então, o primeiro ponto, pagamento social. Segundo ponto, microcrédito. Nós vamos oferecer para pelo menos 10 milhões de brasileiros uma operação de crédito até mil reais. E isso é algo fundamental, porque as taxas serão muito inferiores às taxas ofertadas hoje. E nós não poderíamos ter feito microcrédito sem ter o banco digital. Quando a gente assumiu, em janeiro de 2019, das sete metas, a única que nós não tínhamos atingido ainda era ofertar o microcrédito. O plano era 30 milhões de brasileiros em 10 anos. E nós vamos antecipar, potencialmente, podemos chegar a esta marca de 30 milhões ainda no governo Bolsonaro, o primeiro governo que for até 2022, porque temos agora o banco digital. E o último ponto, grande ponto, é oferecer toda a gama de serviços, o que nós chamamos de cross-selling, ou seja, oferecer seguros, oferecer cartão de crédito, que nós já oferecemos. Hoje, o auxílio e um dos segredos do auxílio do sucesso é que as pessoas podem utilizar, comprando na internet, ou comprando em farmácias, supermercados, como se fosse via o celular. Então, de fato, o Caixa Tem, o Banco Digital da Caixa Econômica, ele já oferece microseguros, já oferece meios de pagamento, a gente tem uma aderência muito grande ao PIX, via as pessoas que têm contas no Caixa Tem. Então, desculpa, eu falo bastante, mas, sendo objetivo, são os três grandes pontos. Pagar os benefícios sociais, o microcrédito e operações simples. Ou seja, nós, para finalizar, o Caixa Tem consome 15 vezes menos memória do que um aplicativo normal de internet banking. Então, isso é outra coisa que as pessoas, às vezes, não entendem, porque a grande maioria das pessoas que estão usando tem celular pré-pago ou um celular muito antigo. Então, não adianta colocar muitas funções, porque, senão, as pessoas que mais precisam não conseguirão utilizar. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Obrigado, Fábio. Presidente, eu queria aprofundar com o senhor essa questão da operacionalização, do pagamento, tanto do auxílio. O senhor citou o PIX, que acho que é a grande novidade do ano no sistema financeiro no geral. E eu queria aprofundar com o senhor justamente para os clientes da Caixa Econômica, para a população mais vulnerável. O senhor costuma repetir sempre que o Brasil não é o Brasil do Lago Sul, não é o Brasil da Zona Sul do Rio e nem da Faria Lima. Então, eu queria um panorama do senhor, de como que vai ser para essa população mais vulnerável ter acesso a essa revolução no sistema financeiro. Hoje a gente já ouviu falar em Fintech, em PIX. Qual a avaliação do senhor em relação a isso? Guilherme, excelente pergunta. Nós temos uma diretriz dessa gestão, que é sair de Brasília, do escritório onde eu estou agora, e viajar pelo Brasil. Foram 80 finais de semana viajando. Nós faremos pelo menos 160 até dezembro de 2022. E é assim que a gente conhece, de fato, a realidade do Brasil. Eu vou responder objetivamente a sua pergunta, dizendo que, nos últimos dias, eu estava em Itabuna, Ilhéus, lá no sul da Bahia, e a gente visitou um lixão utilizado em Itabuna. E lá nós vimos aqueles que eram considerados praticamente inexistentes, não eram nem os invisíveis, eram aqueles que não tinham nem CPF. E não eram dois ou três, metade das pessoas que estavam catando lixo não tinham CPF. Nós organizamos uma força, fizemos, já estão tendo, e vão receber benefícios que eram inexistentes. Só que os outros que tinham CPF usavam caixa-tempo. E alguns nem iam, as mais novas normalmente, pegar na agência, porque eles consumiam comprando determinadas coisas por ali. Isso é uma demonstração. Por quê? Porque eles me falaram, Pedro, para ir à agência e voltar, eu gasto R$ 100. Ou seja, quem recebe R$ 600, gasta 17%, indo e voltando, só de transporte, se comer mais alguma coisa. Então, esta questão é muito impactante. Nós estimamos que 20 milhões dos 67 milhões, quase 68 de beneficiários do auxílio, estão nessa situação de necessidade de ajuda para sacar, que muitas vezes quem fez o cadastramento foi o filho, foi o vizinho. Nós realizamos o cadastramento de mais de 40 milhões de brasileiros em um dia. Então, e CPFs únicos. O PIX é maravilhoso, mas você pode cadastrar cinco chaves e 20 por empresa. Então, você vê que 42 milhões de CPFs únicos em um dia, 109 milhões de CPFs únicos, sete entre cada dez adultos no Brasil, se cadastraram para receber o auxílio. 67,8 milhões receberam. Então, você vê que existe, sim, uma necessidade por essa eficiência digital. Na minha opinião, o PIX é transformacional, mas ele vai em etapas, porque, de novo, nós viajamos para Breves, que fica na Ilha de Marajó, no Pará, para Oeiras, que fica a 300 quilômetros de Teresina, no Piauí. Quando a gente estava no lixão de Itabuna, que fica a cinco horas de Salvador por estrada, são realidades diferentes. Eu sou carioca, morei 15 anos em São Paulo, estou há dois anos e meio em Brasília. Nós vivemos mundos diferentes. Então, quando eu falo, só para terminar, que o Caixa tem, o Banco Digital da Caixa, é o banco de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, onde nós pagamos o auxílio para, em algumas localidades mais venezuelanos do que brasileiros, esta é a realidade. Agora, o que significa? Que esta mudança que o Banco Central está implementando, ela é inexorável. E o Banco Central não está implementando porque ele quer realizar essa mudança, porque ela já está acontecendo. Então, eu fico muito feliz, o Roberto é meu amigo há muito tempo, que essas mudanças são consequências do que está acontecendo no mundo. O que nós estamos fazendo no Brasil, do ponto de vista do banco, para os pobres, em termos financeiros, deixa eu deixar claro, quem tem menos dinheiro, é exatamente que estas pessoas não precisem viajar e perder 20% da sua renda e que elas possam usar equidinou. Agora, lembrando o seguinte, nós vamos ter e estimamos de 15 a 20 milhões de pessoas que não têm condições de usar sem algum tipo de ajuda. Por causa disso que eu falo que a Caixa, que tem 25 mil pontos de vendas físicos, é fundamental, porque é a união entre o Banco Digital e o Banco Físico. Correto, presidente. O senhor mencionou alguns dados impressionantes sobre a capilaridade da presença da Caixa e também a capilaridade do programa, o alcance que o programa teve, o auxílio emergencial. O senhor me lembra, inclusive, das imagens do senhor lá com o presidente Bolsonaro na ilha de Marajó, fazendo atendimento direto ao público naquela agência. Eu queria perguntar para o senhor, de forma objetiva, pelo fato de o senhor estar em contato com essa ponta, o senhor percorreu, o senhor fez questão de percorrer vários pontos de atendimento, sentir na pele o drama de quem está acessando o programa e também o quanto esse benefício interfere na vida das pessoas que foram contempladas. Eu pergunto ao senhor, o senhor entende que a Caixa, de forma não só dos seus executivos, do seu corpo funcional, a Caixa entrou de um jeito na pandemia e ela sai de outro jeito. Quer dizer, o pós-pandemia da Caixa, o papel social dela será ainda mais expressivo diante desse cenário que o senhor descreveu, quer dizer, do aspecto da inclusão e da perspectiva de oferecer alternativas para a retomada econômica no microcrédito, nessas pessoas que estavam ali, não estavam visíveis para o poder público? Fábio, eu, minha tese de doutorado é sobre privatização, eu participei das maiores privatizações de bancos, em especial do Banespa, que o Santander comprou, eu estava no Santander na época. Então, a expectativa, quando a gente assumiu, era uma, mas duas semanas depois, a gente começou a viajar pelo Brasil e começamos por Roraima. Depois, nós fomos ao Amazonas, ao Acre, ao Amapá, à Rondônia, ao Piauí. E nessas viagens, eu mudei, tive dificuldades, todo mundo tem, perdi meu pai cedo, minha mãe, vítima de AIDS, uma doença muito impactante, que mexe muito com as pessoas. e eu carregava aquilo dentro de mim. Hoje em dia, o que eu tenho visto, e nós temos visto, porque não é só o presidente, vice-presidente vão, diretores e um grupo grande, é algo que eu não imaginava. e estou falando aqui de coração para você. A gente, seu França Nilda, lá no interior de São Sebastião, que fica a 15 quilômetros de Arapiraca, no interior de Alagoas. É um senhor de 75 anos, que tinha tido um AVC dois meses antes, estava lá seis, oito horas por dia, descascando lá, todos para fazer a farinha de mandioca. E é uma coisa inacreditável, com os filhos dele, todo mundo fazendo a mesma coisa. E, primeiro, o que o auxílio ajudou essas pessoas? E, segundo, o quão distante elas são? E, se não houver uma ajuda governamental, aonde a Caixa, por causa de estarem 25 mil pontos de venda físicos, nós estamos em todos os municípios, com exceção de seis. Não existe, não tem nenhum órgão governamental que tenha essa capilaridade. Agora, o que acontecia? Antes desse governo, e eu falo, todos sabem, a Caixa focava em grandes empresas. Vou dar mais um dado impressionante para vocês em primeira mão. Nós temos ao redor de 25 bilhões de reais emprestados para as micro e pequenas empresas, para 200 mil empresas. É a primeira vez que eu falo isso, mas eu acho que é importante, e vocês são extremamente respeitados, então eu acho que é importante. Antes, os mesmos 25 bilhões eram emprestados para duas empresas que pagaram. Agora são 200 mil empresas que beneficiam direto e indiretamente o quê? 3, 4 milhões de pessoas. Então, esta é uma diferença muito importante. E por que nós estamos falando isso? Dessas 200 mil empresas, do Pronamp, e do FGI, 70% não eram clientes da Caixa. Então, aquilo que a gente falou no começo, que a Caixa é o banco da padaria do seu Joaquim, ela é, de fato, não era muito, não. Não vou falar de quem ela era, porque todos sabem, mas agora é da padaria do seu Joaquim. Ela é o banco de todos os brasileiros. Ela é o banco da inclusão. Então, objetivamente, nós ficamos muito felizes, mas a gente só consegue emprestar para 200 mil empresas porque nós estamos em quase todos os municípios do Brasil. Porque nós estamos falando de Pacaraima, onde a gente visitou e dormiu lá no acampamento do Exército e viu coisas que às vezes as pessoas falam, mas quando você olha a realidade de fato, você vê como a Caixa pode ajudar. Então, também, o que eu posso te falar é que nós estamos fortes com as APAES, com as Santas Casas, que nós temos 95% do crédito para as Santas Casas, porque quando a gente viaja e vê essa realidade, a gente vê como é relativamente fácil, entre aspas, para a gente ajudar com doações, centralizando medidas que têm um valor financeiro pequeno, mas um valor social grande. Então, objetivamente, sim, eu entendo que a Caixa, nós temos pesquisas e ela nunca teve um valor tão forte de margem, os funcionários estão, de uma maneira basicamente unânime, muito felizes, mesmo com algumas discussões com o IPO da Caixa Seguridade. Então, o que eu vejo é que as pessoas estão muito felizes com a parte social, estão felizes porque nunca houve tanto resultado financeiro que é reaplicado para a sociedade. e um último ponto, quando nós assumimos, o banco estava há quase quatro anos sem um balanço auditado, o que significa, de uma maneira simples, dizer que os números da Caixa Econômica Federal antes dessa gestão não eram confiáveis e que agora, rapidamente, eles receberam o selo da auditoria e depois tirou até ênfase. ênfase, ênfase é quase, assim, você tem não assinar significa que não confia e uma ênfase significa que você tem que resolver algum problema grave e nós retiramos também. Então, este movimento da Caixa, como o Banco de Todos os Brasileiros e seu banco, da padaria do seu Joaquim, rende esses frutos todos. Perfeito, presidente. Presidente, queria abordar com o senhor uma questão importante também. o senhor acabou de citar o impacto positivo que é inegável que o auxílio emergencial teve para as classes mais pobres, mas eu queria falar também das fraudes que ocorreram. Enfim, hoje mesmo foi divulgado que o TCU deve publicar até o final da semana a lista de candidatos às eleições municipais que receberam auxílio, enfim, funcionários públicos, militares, pessoas das classes mais altas. Eu queria saber do senhor como foi o trabalho da Caixa para mitigar essas fraudes, o que foi feito e o que tem sido feito para isso. Guilherme, obrigado pela pergunta. O número das fraudes, o valor percentual, ele foi muito baixo, extremamente baixo, inferior ao que nós esperávamos. Tem uma expectativa para uma média histórica. Nós tivemos uma janela que foi lá no começo de maio que todos vocês se lembram quando nós tivemos aquela questão das filas, porque o aplicativo do Caixa Tem, ele funcionava com 30 mil pessoas antes da pandemia. Em 20 dias, ele passou de 30 mil para 50 milhões de clientes efetivos. Eu não estou falando aquele jogo que as pessoas falam que tem clientes, mas o cliente não usa. eu estou falando de clientes mesmo, pessoas que receberam pelo aplicativo de 30 mil para 50 milhões em 20 dias. A consequência não funcionou na maneira como nós esperávamos, claro, e a gente teve uma semana intensa de filas. E o que a gente fez? Todo o banco para resolver uma série de mudanças e, naquela semana, dada a questão das filas, no meio da pandemia, nós flexibilizamos algumas discussões que se mostraram acertadas na maior parte das vezes, mas uma ou outra abriu a porta para algum tipo de fraude e nós rapidamente resolvemos. Então, isso é mais do que natural. Nós tivemos mais de 30 updates, versões novas, no aplicativo do Caixa Tem, deve ser um recorde. E o que significa dizer? Significa que nós tivemos uma melhora muito grande, por isso, inclusive, que os benefícios sociais serem pagos pelo banco digital é uma consequência lógica, porque nós já tivemos uma melhora forçada no ambiente de estresse máximo no meio da pandemia. E, Guilherme, eu te afirmo, nenhum país do mundo pagou tantas pessoas em um espaço tão curto de tempo pela parte digital, ainda mais em um único banco. O que foi feito aqui não foi feito em nenhum outro país. E isso significa, sim, que a gente teve algum dano colateral, ou seja, problemas do ponto de vista de fraude. eu mesmo tive os meus dados publicados, não hackearam o meu telefone, mas pegaram o meu número de CPF, o meu celular da minha esposa, dos meus filhos, meus endereços, placa de carro. Só que isso é uma coisa, que é um exemplo, e aconteceu com as pessoas que fizeram comigo e com outras pessoas, vários foram para a cadeia, até porque os fraudadores estão tirando dinheiro por um tempo de quem mais precisa. Então, objetivamente, nós tivemos fraudes, foram muito pequenas, seja no auxílio, seja no pagamento do FGPS, lembrando que por causa da pandemia nós criamos aquela janela de 40 dias, ou seja, nós pagamos, fazemos o depósito na conta digital, ou seja, pagamos, mas só pode haver a retirada 40 dias depois na média. Neste momento, e eu posso te explicar como é que era a fraude, as pessoas pegavam os dados de CPF e cadastravam antes, em especial daqueles mais humildes que tinham mais dificuldades. Quando é que nós descobrimos isso? Quando essas pessoas humildes foram resgatar o benefício e a gente viu que já tinha sido resgatado. Aconteceu com poucas pessoas relativamente, todos que foram lesados já receberam seus benefícios, mas houve sim aquela janela e foi corrigido. Mas, assim, objetivamente, foi um movimento único, isso tem uma consequência positiva para a sociedade que é podermos pagar, a partir de janeiro, os benefícios sociais para 35 milhões de pessoas e realizar o microcrédito de uma maneira extremamente eficiente. Presidente, queria falar de habitação rapidamente. A Caixa sempre teve uma atuação muito forte na questão da moradia da casa própria. Recentemente, a Caixa anunciou uma redução da taxa de juros para financiamento da casa própria, inclusive, também está participando ali como agente do programa Casa Verde Amarelo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cenário do crédito habitacional, sobretudo para projetar um pouquinho o 21. O senhor espera, nós temos aí alguma dúvida com relação aos fundamentos macroeconômicos, mas eu acho que é possível pensar em novas reduções nos juros. Qual é o cenário do senhor para a classe média de renda, ou seja, com recursos de poupança? Tinha 99% da classe baixa de renda, do Minha Casa Minha Vida, e menos de 20% da classe média. O que nós fizemos? Continuamos com foco, obviamente, na baixa renda, continuamos com 99%, mas ampliamos para a classe média de renda, e por quê? Porque nenhum banco conhece mais habitação do que a Caixa. E mais do que isso, nós somos fortes em todos os estados e nos municípios, mas tínhamos parado, e isso tinha impactado negativamente o mercado. Então, primeiro ponto, já em fevereiro, março do ano passado, nós já retomamos, tínhamos retomado a liderança. Na pandemia, fizemos uma série de mudanças. Um exemplo é seis meses de carência. Então, não é tanto a redução da taxa, é o fato de que dezenas de milhares de pessoas puderam comprar a sua casa própria e mesmo a usada, ou seja, não é só a casa nova, é uma casa usada que é importante para dar liquidez, pagando só sete meses depois. E isso ajudou, nas nossas contas, a manter um milhão e meio de empregos. Tanto a BCIP como SEBIC, ou seja, as entidades das empresas maiores e menores podem te reforçar, porque esse dado, eles que passaram, nós usamos os dados deles mesmos, e por quê? Não faltou crédito. Tanto que foi o setor após o da agropecuária que menos sofreu com a pandemia. Em julho, já estava contratando novamente. Então, nós temos a linha por IPCA, IPCA mais 2,95 a partir de, por TR, taxa referencial de juros que está zero, mas não é zero, começando de 6,25 e uma taxa pré. Nós vamos emprestar esse ano aproximadamente 120 bilhões de reais, Fábio. São recordes. Mês atrás de mês, nós estamos batendo os recordes, em especial a partir de junho, porque a Caixa Econômica Federal parou em abril e maio para o benefício social, para o auxílio emergencial, todos nós sabemos, e começamos a voltar com a questão comercial em junho. Obviamente, continuamos o crédito imobiliário, mas foi impactado sim em abril e maio, mas em junho nós já voltamos. Então, objetivamente, vamos continuar com o foco? Sim, chegamos a bater 50% do mercado só da classe média de renda, voltamos agora para 40 e poucos por cento, que é muito mais razoável, porque os outros bancos também vieram mais fortes. Então, de uma maneira objetiva, o crédito imobiliário, Fábio, ele é fundamental, porque você cria uma relação com o cliente de 20, 30 até 35 anos. Nos países desenvolvidos economicamente, Europa, Estados Unidos, por exemplo, a principal estrutura de crédito dos bancos é o crédito imobiliário. Então, nós entendemos isso, isso será cada vez mais forte e temos 30% do nosso crédito imobiliário já pelo indicador de inflação IPCA. Então, nós temos esse equilíbrio e queremos objetivamente que o cliente escolha se ele quer fazer um crédito corrigido por PR, que na minha opinião deveria reduzir, porque a PR é um indexador que você não controla, pelo IPCA ou o crédito pré, que esse, na verdade, tem pouca demanda ainda, mas na minha opinião é algo fundamental porque elimina qualquer risco de indexador, seja de inflação, seja de taxa referencial de juros. Presidente, eu queria voltar um pouco na questão do auxílio emergencial, mas pensando um pouco para o futuro. A gente tem acompanhado que o grande debate hoje na equipe econômica, no governo, dos principais do governo, é a criação de um novo programa social robusto para substituir o Bolsa Família. Só que, por outro lado, a gente também sabe os problemas que têm sido encontrados muito por conta da regra do teto de gastos. Então, eu queria uma avaliação do senhor sobre a necessidade de ter um novo programa social. O senhor que acompanhou, que rodou o Brasil por conta do auxílio, eu queria uma avaliação do senhor sobre a necessidade e a viabilidade econômica, claro, de ter um novo programa social a partir do mês de janeiro. Guilherme, você já me conhece, o meu foco é a Caixa Econômica Federal. Então, essa discussão liderada pelo ministro Paulo Guedes e, obviamente, pelo presidente Jair Bolsonaro, o que eu posso dizer é, pelo convívio com o presidente, é que ele tem uma enorme preocupação pela essa classe de renda menor e eu não tenho dúvida que há uma discussão e essa discussão tem que encontrar uma viabilidade econômica de longo prazo, porque, senão, quem que sofre mais com a inflação? São as pessoas mais humildes. Então, de uma maneira muito clara, o que nós fizemos desde a década de 90, quando houve a estabilidade da moeda, ele só existe por uma questão fiscal aonde todos os agentes econômicos confiam. Então, o presidente é o primeiro a reforçar o ministro Paulo Guedes, não há como você realizar uma política de transferência de renda sem uma estabilidade financeira de índices de inflação que só vem no longo prazo com uma estabilidade fiscal. Porque, de novo, quem tem a maior penalização, ou seja, sofre mais com a inflação, que nós chamávamos na economia de imposto inflacionário, são aqueles que ganham menos, que não têm a defesa. Então, isso é muito claro para a equipe econômica, mas, de novo, o que eu posso te dizer objetivamente, porque essa é uma discussão do ministro Paulo Guedes com o presidente Jair Bolsonaro, é que a Caixa está totalmente preparada para realizar o pagamento que for necessário, em especial porque essas pessoas já têm uma conta digital, que já funciona, e que a maioria já aprendeu a usar, e que nós já tivemos a curva de aprendizado desde abril de todos os problemas possíveis. E como, para reforçar isso, nós temos hoje mais pessoas aderindo ao PIX via o banco digital do que nas agências, é uma coisa quase intensável. Então, é uma demonstração matemática de que esta questão digital já é uma realidade na Caixa e já é uma realidade para as pessoas mais humildes. Por outro lado, reforçando para você, Guilherme, nessas viagens pelo Brasil, nós ainda temos pessoas e o auxílio se for descoberto que têm uma necessidade. Agora, essa é uma discussão que vai ser feita pela economia, pela parte do Ministério da Cidadania e vai ter o presidente na discussão final. mas a Caixa está totalmente preparada para realizar o pagamento de uma maneira digital e um outro ponto para a sociedade brasileira, cobrando muito menos do Tesouro Nacional. Isso é um outro benefício que ninguém fala, porque a Caixa para realizar o pagamento do Bolsa Família tem que cobrar um preço que é pagar os seus custos. Pelo banco digital, nós podemos cobrar talvez metade. a consequência é que é menos dinheiro sendo pago, ou seja, mais dinheiro sobrando para outras políticas sociais. Então, a parte também da digitalização gera um ponto positivo para a sociedade que paga menos para que esse serviço seja realizado. Presidente, como o senhor mencionou aí em uma das suas respostas, eu queria tratar um pouquinho desse tema. Como é que está o processo de IPO da Caixa Seguridade? Quando ele será retomado? Fábio, está pronto. É uma resposta excepcional. Nós já tínhamos três vezes a demanda, ou seja, o volume da nossa oferta, a gente já tinha três vezes mais demanda do que o volume da oferta antes de começar o roadshow final. Isso para não falar do varejo. Então, eu fico muito feliz que as pessoas veem na Caixa Econômica Federal esse equilíbrio entre o Banco Social e o Banco da Matemática. Esse equilíbrio é fundamental. A nossa operação de seguros cresce cada dia. Também, a partir de junho, nós batemos recordes. Nunca houve na Caixa um volume tão grande de operações de seguro como nós tivemos. em junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então, isso demonstra que a abertura de capital tem um lado muito positivo, que são os executivos unicamente focados na operação de seguros e, com isso, nós temos uma série de discussões internas no Banco que não eram feitas antes e que passaram a ser feitas. Ou seja, você tem os executivos da seguridade realizando uma pressão matemática e correta para que os produtos de seguros sejam colocados na rede, como agora os de cartões, o da Asset. Isso não existia antes, porque elas ficavam todas debaixo, a maioria, de uma mesma vice-presidência. Então, aquilo que eu pensava, que eu via acontecer no Banco do Brasil em 2013, quando a gente abriu capital. Eu estava no mercado privado e fui um dos que participou da abertura de capital da operação da BB Seguridade. Dobrou o lucro em um ano e meio. Então, e por quê? Mais foco, não tem mistério. E aqui já está acontecendo. Então, objetivamente, há demanda com tranquilidade, mas nós não vamos vender se não houver tranquilidade no mercado. O mercado, eu participei de vários, 50 operações de abertura de capital, mais ou menos, e o que você não pode ter é volatilidade. Você pode até ter um mercado com um preço um pouco menor. O que você não pode ter é a ação, a bolsa subindo 2% um dia e caindo 2% no outro. Então, a volatilidade é o pior. Lembrando, a BB Seguridade, quando abrimos o capital em 2013, a bolsa estava em 53 mil pontos. E foi uma abertura de 12 bilhões de reais, se não me engano. Ou seja, uma abertura muito grande, recorde e uma bolsa relativamente barata. E por quê? As pessoas gostavam daquele ativo como gostam da Caixa Seguridade. Então, nós só precisamos de tranquilidade para finalizar esse assunto. Tem a eleição nos Estados Unidos hoje, tem essa segunda onda do coronavírus, tem discussões internas. Então, esses três pontos, por exemplo, em fevereiro, nós entendemos que já estarão precificados. E, claramente, como eu não tenho dúvida nenhuma da questão da coordenação econômica, que nós teremos, sim, os planos que o ministro está falando, para mim, a gente tem um cenário econômico interno do Brasil bem superior em fevereiro e você já vai ter a precificação dessa segunda onda ou não do coronavírus e da eleição americana. Então, nosso plano, de novo, eu não posso oficializar porque precisa de algumas autorizações internas, mas seria natural nós voltarmos a partir da próxima janela do começo do ano que vem. Presidente, última pergunta da minha parte, queria falar um pouco da gestão do banco com o senhor, a gente tem, acompanhou que na pandemia, por conta das incertezas, o mercado em queda, foi os bancos privados, principalmente, aumentaram provisão, enfim, aumento de inadimplência, como que está especificamente a rentabilidade da caixa econômica? E já emendando uma última, se o senhor me permite, da minha parte, o senhor falou de microcrédito, eu queria uma avaliação rápida do senhor sobre a agenda pós-corona voucher da caixa. Guilherme, nós, primeiro, do ponto de vista de provisão, banco da matemática, só que 90% da nossa carteira de crédito tem garantia real, direto ou indireto, tem garantia do tesouro ou tem a garantia do imóvel, então nós temos, e é muito diferente de antes dessa gestão, quando se emprestava muito e se tinha problemas. Nós realizamos um provisionamento da ordem de 5 bilhões de reais logo que a gente entrou, no balanço ainda de 2018. Então, se a caixa tivesse aquele foco em empresas maiores, sem garantia real, talvez a gente precisasse de provisões maiores. O que acontece é, o nível de provisionamento é realizado pela área de risco, seguindo todos os protocolos do Banco Central, o comitê de auditoria independente, então é totalmente matemático, não há ingerência da gestão, o que acontece é que a gente tem uma qualidade muito boa e temos um ponto muito importante que foi a pausa. Nós pausamos para 2 milhões e meio de pessoas e incentivamos a volta. Esta volta ao pagamento tem sido muito boa, mas pode ser que nós tenhamos um período de provisões mais altas. Então, realizamos um aumento de provisões, mas temos a garantia, então, esse nível de provisionamento é maior, mas, na nossa opinião, na opinião da nossa área de risco, absolutamente tranquilo. em relação ao auxílio emergencial, nós temos o banco preparado já para a próxima fase pós-auxílio, porque, de fato, já está sendo tão normal. O que eu posso dizer para vocês? Além do auxílio, nós pagamos 60 milhões de pessoas da questão do FGTS até R$ 1.045. O benefício de emprego, bem, antecipação do PIS, nós pagamos 90 milhões de pessoas mensalmente julho, agosto e setembro. 90 milhões de pessoas receberam algum tipo de benefício nesses três meses pela Caixa e quase todos pelo nosso aplicativo, de novo, só aqueles do Bolsa Família que nós não colocamos naquele momento, mas iremos colocar optativamente. Então, estamos bem preparados, essa questão digital é fundamental, estamos conversando com o Banco Central, porque a questão do microcrédito precisa de algumas autorizações deles que têm enorme interesse, mas entendemos que após o auxílio poderemos, sim, ofertar o microcrédito de uma maneira digital. Por quê? nós não vamos ofertar o microcrédito nas agências. Por quê? Porque é impossível. Nós iríamos ter um problema enorme e não seria eficiente realizar empréstimos de 300, 500 reais para 10 milhões de pessoas pelas agências. é muito mais eficiente, muito menos custoso para todo mundo realizar via um aplicativo que nós já conhecemos o cliente e ele já tem. Então, esse é o nosso plano. Presidente, última pergunta minha, só antes da gente encerrar. O senhor tem sido, tem criado ali uma espécie de blindagem contra nomeações políticas na caixa que eram comuns. O senhor tem falado, inclusive, de forma recorrente sobre isso quando o senhor participa das lives com o presidente Bolsonaro. O senhor teme ser alvo de algum tipo de boicote, opressão, por exemplo, daquele grupo ali do Centrão que hoje forma a base mais numerosa de apoio ao presidente no Congresso. Como é que é lidar com essa missão de proteger ali, digamos, o nível executivo da caixa desse tipo de movimento político que é até natural dado o histórico? Muita tranquilidade. Tanto o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, quanto o presidente da República, o presidente Bolsonaro, me dão total independência gerencial. Nas primeiras semanas, nós trocamos 105 dos 120 principais executivos do banco. E em nenhum momento nesses dois anos houve qualquer ingerência. E eu vou além. nós temos uma ótima conversa com políticos, porque a caixa hoje tem o papel social dela de uma maneira que talvez não tenha tido antes, eficiente, via digital, no Brasil inteiro. Então, o papel social da caixa se equilibra com o banco da matemática aonde há um benefício para a sociedade como um todo. nós nunca tivemos tão pouco investimento em propaganda e marketing. E nunca a caixa teve o nome tão forte. Então, isso é uma demonstração clara de que a gente consegue ser o banco da matemática e, ao mesmo tempo, o banco social de todos os brasileiros. Mas, isso eu devo, sem dúvida nenhuma, ao meu chefe, ministro Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro, até porque não seria diferente, porque eu vim para ajudar. E eu entendo que a maneira que nós temos para ajudar é que todo mundo esteja alinhado da mesma maneira. E, de novo, eu tenho muita tranquilidade, a relação política aqui é totalmente meritória e ajuda muito. Por quê? Porque, muitas vezes, pelo Brasil inteiro, nós temos problemas. Por isso que a gente viaja pelo Brasil. Quando nós vamos para o interior, em especial do norte, do nordeste, nós vamos para ouvir dos clientes, dos funcionários e, eventualmente, de pessoas que estão ali e que veem que tem determinada coisa que pode ser melhorada. Então, eu estou muito tranquilo, nunca sofri nenhuma pressão. Estou muito feliz com o presidente da Caixa. Presidente, muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez, com os assinantes do Jota e pelo seu tempo também. Eu queria deixar aí um tempo para as suas considerações finais. Fábio, Guilherme, um grande prazer a todos os ouvintes, assinantes do Jota. Claramente, vocês têm uma questão imparcial, importante, uma análise muito relevante e eu fico feliz de ter passado esse tempo com vocês. Tenho esse orgulho imenso de ser o presidente da Caixa Econômica Federal. planejo continuar nos próximos dois anos, o tempo inteiro que o ministro e o presidente continuarem. E eu entendo o seguinte, que a Caixa Econômica Federal tem um papel decisivo para o Brasil, porque nós fazemos tanto a questão do atendimento social, quanto essa questão do olhar para a pessoa que mais precisa e para a empresa que mais precisa. Então, esse papel, os brasileiros podem ter tranquilidade, que nós continuaremos a fazer e ouvindo, e isso é muito importante, não somos donos da verdade. Então, nesses dois anos, já corrigimos várias vezes determinadas questões, como foi o próprio aplicativo do Caixa Tem, por isso, mais de 30 correções e vamos fazer sempre, porque o objetivo da Caixa é ajudar todos os brasileiros, em especial os mais unidos. Muito obrigado. Obrigado. A Casa Jota Online recebeu hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Agradeço a participação especial do nosso repórter em Brasília, Guilherme Pimenta, e também agradeço a todos e todas que acompanharam pelo nosso canal do YouTube e pelo Zoom. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe, ele continuará disponível no nosso canal. a todos e todas, uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, presidente. Obrigado, hein? Boa tarde. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro, informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info barra pro e conheça mais.